Fala meus amigos que acompanham o canal Egrim Duas Rodas É o seguinte, resolvi fazer um videozinho aqui pra mostrar algumas coisinhas aí que muitos de vocês estão com dúvida Os retrovisores, eu apresentei a motinha aí, muita gente ficou, pô que retrovisor é esse? Aí teve algumas pessoas que comentaram que era de XT660, não é pessoal, esses retrovisores aqui é da marca GVS É uma linha aí de paralelo, mas muito bom pessoal Ele é um modelo com as lentes convexas, essas lentes aqui, ela tem um grau muito bom Não é aquelas lentes vagabundas, sabe, que às vezes você olha no retrovisor Tem um grau assim que, às vezes, quem tá atrás, tá lá pra trás Mas quando você olha na lente, parece que o cara tá colado assim em você Então é uma lente aí, muito bacana, né, convexa É um modelo de BMW, se eu não me engano, F800 E é interessante que tem aquele sistema lá, 360, né, pra quem não sabe, é isso aqui, rapaziada Tanto um como o outro faz esses estilos aí, que a garotada gosta, né, e não fica frouxe não, fica firme Que você regula, e também aqui o suporte, né, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Deixa eu tirar aqui a luvinha Aqui assim tem a entrada do USB, né E aqui tem uma chavinha aqui dentro, ó Nem sei se a câmera dá pra ver que eu não desmontei ele, ó Tem uma chavinha aqui que você aperta, ó Levanta ela, liga a USB Nem sei se tá pegando aí, pessoal E ele é preso no próprio retrovisor, tá vendo, ó Aqui no próprio retrovisor Ou dá pra prender aqui nessa mesinha aqui também, pessoal Se consegue prender aqui Não sei se dá pra prender aqui também nesse parafuso, né Bem legal, pessoal Retrovisor bem bacana O suporte de GPS aqui de celular é nesse estilo, né Isso é novo, ó Vocês podem ver aqui melhor Essa parada que você folga Você consegue pôr ele em qualquer posição Porque tem um modelo desse, né Que eu até mostrei na foto lá Que ele é preso, tipo assim, ó No guidão, né Só que você não consegue achar uma posição Legal, né Eu tô usando aqui o aplicativo Wazer, né Configurado pra moto Depois eu vou fazer um teste com esse aplicativo Vindo de lá da Dutra Ali um encontro ali de Dutra Fernão Dias com Dutra, né Que muita gente que vem pra São Paulo Faz esse caminho Então eu vou fazer um vídeo em qualquer hora dessa Mostrando mais ou menos como é que é a chegada aqui em São Paulo E também utilizando esse aplicativo aqui, né O Wazer configurado aqui pra moto Então tem um desenho de uma motinha ali Vamos ver se ele manda o motociclista, né E pelo caminho correto Como vocês sabem aí Na chegada a São Paulo aqui Imaginar o Tietê É proibido moto, né Na pista expressa E também é proibido moto Na pista central ali Se eu não me engano A partir das 22 horas Às 5 da manhã É proibido, né Durante o dia aí É normal, tranquilo, né Após às 5 da manhã O cara pode andar na pista central Aí eu vou fazer um vídeo mais pra frente Ter aí uma investida também, pessoal Deixa eu arrumar aqui o meu retrovisor, né No equipamento de fio mais, né Estamos agora utilizando aí uma Aqui, rapaz Fica certinho aí Pronto Estamos agora utilizando uma GoPro Herro 4 Silver, né Vocês estão assistindo aí agora no modo Superview A gente tem que ir procurando a qualidade a mais, né Pessoal Também comprei um microfone Da marca Boia Quando ele chegar Eu vou fazer aí um teste nele O custo-benefício é muito bom Pra quem quer filmar com áudio E nesse próximo vídeo aí Do microfone Eu vou mostrar aí como é que eu faço, né Pra poder vedar a câmera Quando tá chovendo, né E gravar aí com áudio Igual vocês viram aí voltando da Bahia Teve até umas falhazinhas lá no áudio Mas é por causa do esqueminha que eu faço lá Dá uma pressão Que vocês vão entender no vídeo aí Quando o microfone chegar Beleza? Então Eu vou responder, né As dúvidas aí de muita gente aí Através dos vídeos, né Às vezes não dá pra responder ali nos comentários Que é muitas dúvidas Às vezes a mesma dúvida Então é melhor fazer um vídeozão Trocar uma ideia Teve um parceiro aí também que me perguntou Referente aí à rota Voltando lá da Paraíba Ali de Campina Grande Esqueci o nome dele Aí eu perguntei Pô, mas você ficou com dúvida em que, né Porque A gente tem dúvida de pôr de gasolina e tal Ele pediu umas dicas Aquela BR lá, se eu não me engano 423, não me lembro A BR ali vindo de Campina Grande O único perigo dela A maior ali, pessoal É É animais na pista É muito animais, né É cabra Boi Cavalo Esse é o grande perigo da estrada Mas a pista lá é um tapete, pessoal E posto de gasolina também É muito longe Assim, um posto do outro Então Espero Ter ajudado ele O único probleminha da pista É só isso Animais na pista E posto de gasolina Que Que é longe Qualquer coisa eu deixo até na tela A BR que eu tô falando Me referindo aí Do canal Legrim duas rodas Que é isso, pessoal É Procurando sempre ajudar o próximo Independente de qualquer coisa E aí na frente É uma máquina Que show da monstra Não sei nem que Não é essa aí Viu, pessoal O cara vai cortando tudo Essa é monstra E aí É um senhor já Beleza? Então Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Do canal Legrim duas rodas Não esqueça de deixar Aquele joinha Lá O famoso like Isso ajuda muito, pessoal Vocês vão me ajudar Bastante Não é pedir dinheiro Não É só o joinha mesmo Beleza? Então vou meter marcha aqui Vou meter marcha Segura aí, parceiro Passar aqui pra de frente Do caminhão Vamos pegar a pista Da direita aqui, né Vamos acessar A Avenida Reboças Então tamo junto E fui!